Os que selaram foram Neemias, governador, filho de Acalias, Zedequias, Seraías, Azarias, Jeremias, Passor, Amarias, Malquias, Ratus, Sembanias, Maluki, Harim, Meremote, Obadias, Daniel, Genetom, Baruque, Missulon, Abias, Miamim, Masias, Bilgaí, Semaías, estes eram os sacerdotes, e os Levitas, Jesuá, filhos de Azanias, Benui, filhos de Renadade, Cadmiel, e seus irmãos, Sebanias, Rodias, Quilita, Pelaias, Hanã, Mica, Reob, Rassabias, Zacor, Serebias, Sebanias, Rodias, Bani, e Beninu, os chefes do povo, Parós, Pat, Moab, Elão, Zatur, Bani, Boni, Asgadi, Bebai, Adonias, Bigvai, Adin, Ater, Ezequias, Azur, Rodias, Hassum, Besai, Harif, Anatote, Nebai, Magpias, Mesulon, Reser, Meser, Zabel, Zadok, Jadua, Pelatias, Hanã, Anaias, Orseias, Hananias, Hassub, Haloes, Pilha, Suboque, Reum, Hasabná, Maséias, Aias, Hanã, Anã, Maluque, Harim, e Baaná. E o restante do povo, os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, os servidores do templo, todos os que se tinham separado dos povos das terras para a lei de Deus, suas mulheres, seus filhos e suas filhas, todos os que tinham conhecimento e entendimento. firmemente aderiram a seus irmãos, os mais nobres dentre eles, e convieram numa anétama e num juramento que andariam na lei de Deus, que foi dada pelo ministério de Moisés, servo de Deus, e de que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor nosso Deus, e seus juízos, seus estatutos. e que não daríamos as nossas filhas aos povos da terra, nem tomaríamos as filhas deles para os nossos filhos. e que trazendo os povos da terra no dia de sábado, qualquer mercadoria e qualquer grão para venderem, nada compraríamos deles no sábado, nem no dia santificado, no sétimo ano. deixaríamos descansar a terra e perdoaríamos toda e qualquer cobrança. Também sobre nós pusemos preceitos, impondo-nos cada ano a terça parte de um ciclo, para o ministério da casa do nosso Deus, para os pães da proposição, para a contínua oferta de alimentos e para o contínuo local dos sábados, para as festas solenes, para as coisas sagradas e para os sacrifícios pelo pecado, para a expiação de Israel e para toda a obra da casa do nosso Deus. Também lançamos sortes entre os sacerdotes, levitas e o povo, acerca da oferta da lenha que se havia de trazer à casa do nosso Deus, segundo as casas de nossos pais, a tempos determinados, de ano em ano, para se queimar sobre o altar do Senhor nosso Deus, como está escrito na lei. Que também traríamos as primícias de nossa terra e as primícias de todos os frutos de todas as árvores, de ano em ano, a casa do Senhor. E os primogênitos dos nossos filhos, os do nosso gado, como está escrito na lei, que os primogênitos do nosso gado e das nossas ovelhas traríamos a casa do nosso Deus, os sacerdotes que ministram na casa do nosso Deus. E que as primícias de nossas massas, as nossas ofertas alçadas, o fruto de toda a árvore, o mosto, o azeite, traríamos aos sacerdotes, as câmaras da casa do nosso Deus, os dízimos das nossas terras aos levitas, e que os levitas receberiam os dízimos em todas as cidades da nossa lavoura. E os sacerdotes filhos de Arão estariam com os levitas quando estes recebessem os dízimos, e que os levitas trariam os dízimos dos dízimos à casa do nosso Deus, as câmaras da casa do tesouro. Porque aquelas câmaras, os filhos de Israel, os filhos de Levi, devem trazer ofertas alçadas do grão, do moço e do azeite, porquanto ali estão os vasos do santuário, como também os sacerdotes que ministram os porteiros, os cantores, e que assim não desampararíamos a casa do nosso Deus. Os líderes do povo habitaram em Jerusalém, porém o restante do povo lançou sortes para tirar um de dez que habitasse na santa cidade de Jerusalém e as nove partes nas outras cidades. E o povo bendice a todos os homens que voluntariamente se ofereciam para habitar em Jerusalém. E estes são os chefes das províncias que habitaram em Jerusalém. Porém na cidade de Judá, habitou cada um na sua possessão, nas suas cidades de Israel, os sacerdotes, os levitas, os sacerdotes do templo e os filhos dos servos de Salomão. Habitaram, pois, em Jerusalém alguns dos filhos de Judá e dos filhos de Benjamim, dos filhos de Judá, Ataías, filho de Eusias, filho de Zacarias, filho de Amarias, filho de Cefatias, filho de Malaléu, dos filhos de Perés, e Maaséias, filho de Baruque, filho de Coulrosé, filho de Hazaias, filho de Adaías, filho de Joiarib, filho de Zacarias, filho de Siloni. Todos os filhos de Perés que habitaram em Jerusalém foram 468 homens valentes. E estes são os filhos de Benjamim, Salú, filho de Messulom, filho de Joede, filho de Pedaias, filho de Colaias, filho de Maaséas, filho de Itiel, filho de Gessaías, e depois dele, Gabai, Salai, ao todo 928. Joel, filho de Zicri, superintendente sobre eles, e Judá, filho de Senua, segundo sobre a cidade. Dos sacerdotes de Adaías, filho de Joiarib, Jaquim, Seraías, filho de Riuquias, filho de Messulom, filho de Zadok, filho de Maraiote, filho de Aitub, líder da casa de Deus. E seus irmãos, que faziam a obra na casa, 822, e Adaías, filho de Geruão, filho de Pelalias, filho de Anze, filho de Zacarias, filho de Passor, filho de Malquias, e seus irmãos, chefes dos pais, 242, e Amassai, filho de Azariel, filho de Azai, filho de Messilemote, filho de Imer, os irmãos deles, homens valentes, 128, superintendente sobre eles, Zabdiel, filho de Gedolim, e dos levitas, Semaías, filho de Hasub, filho de Azricão, filho de Hasabias, filho de Buni, e Sabetai, Josababde, dos chefes dos levitas, presidiam sobre a obra de fora da casa de Deus. Matanias, filho de Mica, filho de Zabu, filho de Asaf, o chefe que iniciava as ações da graça, na oração, Bacbuquias, o segundo dos seus irmãos, depois Abidá, filho de Samoa, filho de Galau, filho de Tutum. Todos os levitas na santa cidade foram 284. E os porteiros de Acube, Talmão, com seus irmãos dos guardas da porta, 172. O restante de Israel, dos sacerdotes levitas, habitou em todas as cidades de Judá, cada um na sua herança. Os servidores do templo, habitaram em Ofel, e Zia, Gispa, presidiam sobre os servidores do templo. O superintendente dos levitas, em Jerusalém, foi Uzzi, filho de Bani, filho de Hasabias, filho de Matanias, filho de Mica, dos filhos de Asaf, os cantores ao serviço da casa de Deus, porque havia o mandado do rei acerca deles, e uma certa regra para os cantores, cada qual no seu dia. E Petaias, filho de Mesezabel, dos filhos de Zerá, filho de Judá, estava a mão do rei, em todos os negócios do povo. Enquanto as aldeias, com as suas terras, alguns dos filhos de Judá, habitavam em Kiriat Arba, e nos lugares de sua jurisdição, em Dibon, e nos lugares de sua jurisdição, em Jecabzel, e nas suas aldeias. Em Jezuá, em Molalda, em Bet, Pelete, em Hazá, Suau, em Berseba, e nos lugares de sua jurisdição, em Ziklag, Mekona, e nos lugares de jurisdição, em Enrimon, Zorá, em Jarmuti, Zanoa, Adulon, e nas suas aldeias, em Laquiz, nas suas terras, em Azaca, e nos lugares de sua jurisdição, acamparam-se desde Berseba até o vale de Rinon. Os filhos de Benjamin habitaram desde Geba, em Mikmaz, Ayá, em Betel, e nos lugares de sua jurisdição, em Anote, em Nobi, em Ananias, em Hazor, em Ramá, em Jitaim, Hadidi, em Zeboim, em Nebal, Palate, em Lode, em Uno, no Vale dos Artifícios, e alguns dos levitas habitaram nas divisões de Judá e de Benjamin. Amém.